Mulher Leopardo Vamos nos juntar em busca de sangue Só caço sozinho Então morra de fome Começou Começou Tá vendo a morte pela gripe? Você sabe mesmo caçar Graças à deusa da caça Mulher Leopardo venceu Minha caçada acaba aqui Isso é o que você acha Conheço bem minhas presas Começou Semcomos Asseis Asseis Você não vai sobre mim. Vamos lá, me surpreenda. Vou te estripar para Deus. Mulher Leopardo venceu. Mulher Leopardo venceu. Finalmente o Flash. Tá me perseguindo? Tô te caçando. Começou. Sua támã. Eu sou o mais rápido do mundo. Vou te estripar para a deusa. Eu sou o mais rápido do mundo. 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 Começou. Começou. Eu sou o mais rápido do mundo. 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 Seu ladrinho? Munidos em nosso ódio infernal, incendiaremos tudo! Este é o seu destino! Não! Mulher leopardo venceu! Eu sou a maior predadora. O que você chama de caça acaba aqui. Com sangue de amazona nas garras. Começou. Eu sou a maior predadora. O que você chama de caça acaba aqui. Eu sou a maior predadora. Eu sou a maior predadora. Muito bom! Sua deludância desagrada à deusa. Já destrei monstros antes. Ainda não acabou. 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 백aneiro. Ainda não acabou. Capazão. Construíça, portanto... atu o Brasil, a usada, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é única em todo o cosmos. Graças à deusa da caça. Graças à deusa. Graças à deusa. Graças à deusa. Agora eu caço sem a intromissão da Mulher Maravilha e sacrifico cada presa para a glória da minha deusa. Graças à 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 deusa.